Música Vai guiando pelas ruas Sai saber o que fazer O futuro é escuro O passado é pra esquecer Mentira, hoje não está Mentira, hoje não está Mentira, hoje não está Mentira, hoje não está Serco de Alho Haga Que não me deu O que precisava, mas como estava, para escritá-lo Foi quando era comigo mais agradável Mentiros de nossa 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 A CIDADE NO BRASIL